O que é isso aí? É melhor quebrar o Luke Block logo, amor. Bom, amor, começa aqui. Vou pegar meus pãozinhos. Ih, rapaz, pera aí. Se pegar igual a todo mundo, né? Todo mundo pegou 32, vou pegar minhas 10 Luke Block aqui. Minhas duas possuições, eu tô atrasado. Ow! Ow, fiquem tirando foto pro Instagram, ow! Me espera, meu. Fiquem tirando foto aqui. A nenha ficou querendo tirar foto de mim aqui no Instagram. Mas você amputou minha perna. Ah, meu, o que aconteceu? Socorro. Nossa, eu olhei pra baixo e tava tudo escuro aqui, meu Deus. Você olhou pra baixo e tava tudo escuro. Tava tudo infinito, assim, no mar. Tá infinito. Bom, eu, pelo jeito, eu vim sozinho aqui pra esse lado aqui. Eu sabia que ninguém ia vir aqui atrás de mim. Porque essa parte aqui tá muito... Muita água, assim, sabe? Essa parte tá errada. E eu falei assim, ó. Essa parte é uma merda, ninguém vai vir pra ela. E eu vou vim. Ih, mole. O que faz você pensar que ninguém mais pensou assim igual a você? Ah, porque todo mundo quer... Ah, vou ganhar, vou ganhar. Ah, eu não quero ganhar, não. Eu só quero me divertir, matar o caso. E o Affleck, eu não vou. Ah, ele aqui, tá ali. Eu, Luiz. Tá facinho. O Luiz pensou igual a mim, então. Vamos fazer... Para aí, Luiz. Vamos fazer party? Tá, se eu quer correr pra lá, eu vou correr pra outro lado. Ah, tá aqui não, né, meu amor? Ih, eu não vou correr muito, não. Porque, né, pode dar merda isso aqui. Mas, ó, se eu tivesse aí, eu ia fazer party? Ia nada. Quem disse que eu queria uma parceira Ubi? Ah, eu quero... Uma parceira atrasa a vida. O quê? Isso aí, só atrasa a vida. O quê? Isso aí, só atrasa a vida, mole. Não atrasa a vida, que eu... Eu atraso só pra chegar sem trabalho, pra amar nada. Ah, é. Isso, porque você trabalha em casa. Isso, daí eu cheguei na casa. E dá pra você falar olhando pro microfone? Não posso, eu tô editando a foto pra botar no Instagram. E se você não segue a gente no Instagram, segue a gente só e traga a chinela. Ah, e outra. Eu perdi a intro, gente. Perdão. Isso aqui é um mega hardcore com... Você não pode roubar de alguém a intro? Não vai dar tempo. Mega hardcore cookie block. Ih, ó, ali já tá o final ali, ó. A gente tá preso, gente. Nós estamos presos. Peraí, acho que eu vou começar aqui já a fazer minhas coisas, então, amor. Fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Colocar mais uma madeirinha aqui, pronto. Pronto. O que é que eu vou lá espionar o Michael e ver como é que ele tá? Não, amor. O que é isso? O que você tá fazendo? É, passou a picareta, mas tá lagarto isso aqui. O que é que você fez uma picareta com graveta a menos? Pois é, pra você ver. Lucas, refaz a picareta, Lucas. Eu não. Lucas, refaz. Não. Eu vou te acusar. Vou pegar só um pouquinho de pedra aqui e pra gente ficar full pedrinha aqui e fazer todas as coisas que a gente precisa fazer com pedra, né? Que tipo de pedra? Porque a pedra é a base da vida. Isso, a pedra. Ei, a pedra é a base da vida. Isso, se eu pudesse fazer uma armadura de pedra, eu faria. Isso, a armadura de preda. Mas não dá saber o quê? Porque senão fica aquele cisquinho assim na sua roupa e se a gente quer sentir posseguinha, se a gente acumular na hora de lutar, ia dar ruim. Mesma coisa que você fazer uma armadura de mato. Vamos lá? Pode? Faz posseguinha. O que você tá falando? Faz posseguinha. Eu não vou precisar de mais picareta, né? Então eu vou fazer isso aqui só. Só faltou gravido pra fazer espada. Só o mais importante, né? Só o mais importante. Nada demais. Mas pra que que é? Por que o quê? Não é nada. Tá tudo em ordem, então. Amor, eu acho que eu já vou me aventurar. Eu acho que eu não coloquei isso aqui no Bratzky. Vídeo 7. Uh! Pronto. Amor, vou cavocar pra baixo. Vou fazer... O problema é que eu só vou fazer uma cavucação pra baixo. Se alguém vier atrás de mim, eu vou estar perdido. Eu vou estar sozinho. Sim. Mas bora lá. Quem liga? Eu sou o... A gente é o casal noob mesmo, né? A gente que sempre perde. Isso. A gente é o casal do LOL. Tá pensando o quê? É Minecraft não. É Minecraft não. É do LOL. Cadê que esses caras de bole e chamam a gente pra X1 no LOL? Não chama? É. Não é easy, né? Easy. Opa, carvão aqui já vai me ajudar aqui a fazer uma tocha pra me utilizar a minha poção de Night Vision agora. E eu quero falar uma coisa pra vocês que ainda não baixou nosso aplicativo do canal. Saiu pro APB Store. Saiu pra iOS, mas não pro APB Store. Ah, é. Confundi os nomes. iOS, verdade. O outro já existia. Eu tava com medo de correr, mas agora que eu lembrei que a gente pegou pão, né? Sim, mamãe. Nós pegamos pão, mas olha, você tem que tomar cuidado porque pão enche. E você já é gordinho. Se você comer pão e encher, você vai estufar e você não vai conseguir lutar. Então, só vai cuidar. Meu Minecraft tá em inglês, eu não sei. O que que significa que ele conseguiu ali, ó? Adquirir o hardware. O que que é? Alguma coisa encantada. Ele fez curso de computação? Não, alguma coisa encantada. Que hardware? Como é que tava escrito hardware, menina? Lógico que tava escrito, menina. Não tava, menina. Caramba, viu, menina? Tô falando que tava escrito. Olha só, pelos meus cursos de inglês, tava escrito assim que eu consegui um item encantado. Eu não sei que item que é. Deve ter conseguido um item encantado sim, viu, mãe? Conseguiu, cara. Bota no português. Bota no português. É, eu não posso perder tempo não, amor. Isso aqui é luta contra a vida. Sim, isso é luta contra a vida. Esse vai ser um episódio só? Oi? Não sei. Depende. Se eu morrer no primeiro, vai ser um só. Ué, se você não morrer no primeiro, então quer dizer que vai ter mais de um? Isso. Beleza. Ué, cadê os minérios desse lugar aqui? O minério, quer saber onde tá o minério? O minério está na casa do Bahia. Mentira. Olha isso. Eles não quiseram me patrocinar com o fofá, então eu vou divulgar ele. Consegui reconhecer o casal do Bahia, né? Tá. Beleza. Você está na camada. Nossa, está na 50 ainda. Nossa. Cava pra baixo. Essa área é muito alta. Cava pra baixo, vai pra baixo. Vou fazer de dois em dois, tá? Pra não ter risco de cair na lava, né? E já... Isso aí. Pronto. O nu. Olha só, você que quer cavar em casa pra chegar na China, cava assim, ó. De dois em dois. Que daí se tiver um buraco você não morre. Né? Uma dica pra você aí, de casa. Esqueci de pegar a crafting table. Mais de madeira? Ok. Poucas, mas eu tenho. Ok, ok. Ô, qual é, Iron? Aparece aí, parça. Vamos fazer um time. Eu e você. Tu e eu. Vamos ser fortes juntos. Nossa, o Edu já está no Monster Hunter. Já matou um monstro, já. Mas que monstro é esse? Pela. Que bom. Tá escuro. Deixa eu ver que chamado você tá. Ó, tá quase. Trinta e dois. Pelo menos que eu não consegui nem Iron ainda. É, esse é o problema. Esse é um grande problema. Bota uma tocha. E aí, parça. Cadê os Iron daqui? Opa, carvão aqui nessa base aqui. Pode ser interessante, hein? Olha se não tem nenhum Iron aqui por perto. Ué, acho que não vai dar não, hein? Comentarista 2 voltou. Amor, se você achar diamante, você não vai conseguir quebrar. Ué, eu sei, mas cadê o lugar? Olha, não sei. Podia ser mini mapa, né? Podia ter uma tendência. Você podia, cava bem pra frente e quebra no que bloco. O problema é que se vier aquela pirâmide de... E você é monstro, então? Nossa, eu vou fazer isso, então. Só cala, hein, amor? Eu tô com muito medo. Não, mas se vier a pirâmide de... De coisa, você não vai ganhar o item. Ela vai ficar presa lá em cima, na terra. Que pirâmide? A pirâmide de argila. Ah, sim, mas a minha intenção daquela pirâmide é pegar os Iron debaixo dela. Não, amor. Pirâmide de argila. Que vem argila, argila, argila. E no fim vem um bloco de diamante. Verdade. A gente tem que pensar que vai vir isso, né? Calma, eu tô no 15? É, acho que é. Deixa eu ver, olha ali de novo. Y, Y... Dá um pulo. É, 15. Pode tirar, Jairzinho. Sabe o que eu tava pensando? De você... Pode usar item de look? Não. São os melhores itens, né? Mano, eu só vi... O que é isso aí? Não tem Iron. É melhor quebrar o look block logo, amor. Abre pelo menos uma, vê se vai dar sorte. Sobe o primeiro lá pra cima. Não, eu tenho que ir lá pra cima. Opa. Você vai ter uma caverna. Opa, isso aqui pode ser uma boa coisa. Vamos ver se eu pelo menos avisto aqui alguma... Uma... Meu Deus, eu não vou acabar a picareta. Não, mesmo assim, não obstantei nada, né? Acabei uma picareta, eu só vou ter mais quatro gavetas. Eu só vou poder fazer mais essa picareta aqui, senão eu vou ter que subir pra lá. Você podia achar uma mina, né? Poderia. Ó, você ainda tem a picareta de... De madeira? Hum, verdade. Você pode usar nela depois. Vou usar ela por enquanto por aqui, né? Não, não vai pra aí, não. Calma, eu quero avistar minérios. Só quero ter certeza que tem minério aqui pra me dar uma esperança. Se o Crypto tinha cortado, né? E se não tiver minério? Aí, bugou o mapa. Já era o que você tinha achado. É que você achou carvão, né? Então, pela lógica... O que é esse negócio em português aqui? Ai, meu Deus. Pra mim saber o que que eles estão conseguindo. Tem que estudar os inimigos, né? Tem que estudar os inimigos, Lucas. Cadê o olho nele? Ali! Ali, ali! Uhul! Yeah! O Michael já tem equipamento, já? O que que é equipamento? Armaduras. Eu acho. Ai, meu Deus. Ele deve ter feito? Ou ele... Ou ele conseguiu... Ixi! Só para que não tenha... Opa! Uepa! Olha, já dá pra você fazer uma picareta. Você não acha melhor uma espada? Não. Acho. Mas se você achar diamante... Então, eu vou guardar eles, então. É, guarda. Eu vou continuar cavucando. Ih, cavuca. Volta lá e faz uma fornalha e conheça pra cozinhar. O que é essa bozão? Invisão noturna. É que... Você quer mandar CT, filho? Ele tá bem branco, o binguete. Tá bem branco, o binguete. Opa! Opa! Sença, sença. Barulho de zumbi. Sobe, sobe! Amor, você deixou a picareta... Ah, aqui eu chintei, amor. Deixei de novo? Deixou. Olha aí, não tem problema. Boa, amor! Uma ravina! Mas vai ter que voltar pra pegar. Eu acho melhor eu pegar tudo que eu quero aqui e subir pra cima. Mano, isso que eu quero usar, olha ali. Caraca, aqui é muitos ouvidos. Nossa. Pera aí, tem aida lá embaixo. Onde? Aí, debaixo da água. Aí, ó. Ó, boa, mamor. Aqui são os aides de águia. E aqui é os ouvidos de Dumbo, parça. Seu favor, continua andando aí onde você tá. É. Eu tô sentindo até diamante. Quero pegar ali, ó. Quero pegar esses aides aqui primeiro. Vamos ou não vamos ser olho gordo? Vamos com karma. Karma. Deixa eu pegar esses aides aqui na karma. Belepa. Tem papel aí, ó. Iron. Deixa eu só pegar esses aides aqui. Aqui eles aides de lá. Pega o que já está visível, né? Uhum. Aí depois você desce lá e dá mais. Deixa eu ver, ó. Mais ali dois, quatro. Opa, pera. Mas tem que tomar a coelha pra não cair daí e morrer, amor. Não, tem água. Nossa, eu gelei um popô. Ai. Vou ser bem certo com vocês que eu gelei o popô. Gelou o popô. Popôzão. Só tem um? Só tem um. Ô, miserinha. Mas que miséria. Meu Deus. Eu que eu tô com medo daqui. Ô, filho. Ele tá brincando. Onde que era? É, é pra lá. Deixa eu virar pra cá, então. Porque... É o presente dos gomelos que ele tá brincando. E gostou. Ô, Irão. Como eu gosto de você, seu lindo. Achei que você não existia, mas você não me abandonou. Ô, Irão. Ô, Irão. Boa? Boa. Que triste? Não, não. Não gasta a brincadeira, não. É melhor que eu decidi. Temos 16. Quantos que são? Quantos de sete? 20 de alguma coisa, eu acho. 20 de alguma coisa? Eu acho que deve. Bom, beleza. Gente, então... Esse é o primeiro episódio. Vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam torcendo por mim. Bora lá. Tinneio. 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 Ai, não. É Tinneio. Tem que tomar cuidado aqui, mãe. Tem muito bicho nesse bagulho aqui. Mamãe, é Tinneio. Olha, mas era um ali, ó. Perto da... Ali, ó. Atrás dessa reditória. Tincazão, né? Tincazão, né? Pera aí, moé. Ali, ó. Bom, gente, então o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tudo com a gente se vê no vídeo no mesmo dia. Uh!